Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Amanhã no Rio de Janeiro, o presidente em exercício Michel Temer inaugura a nova linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca ao centro da cidade. A linha 4 vai melhorar o trânsito nas principais vias de acesso aos bairros beneficiados, diminuir a poluição produzida por veículos e utilizar todo o sistema com uma única tarifa. O objetivo é que a nova linha atenda mais de 300 mil pessoas. Com isso, se espera que cerca de 2 mil carros deixem de trafegar pelas ruas da capital. Ao todo, vão ser 6 novas estações. Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. Serão 16 quilômetros de extensão. Com a nova linha, será possível ir da Barra da Tijuca a Ipanema em apenas 13 minutos. E da Barra ao centro em 34 minutos. A responsabilidade pela segurança das Olimpíadas está sendo dividida entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen. E às vésperas da abertura do evento, o ministro Etchegoyen garante que a estrutura de segurança vai garantir uma grande festa no país. Nós hoje temos, e é importante que todos saibam, uma estrutura de segurança integrada, absolutamente integrada, preparada e capaz de garantir para os Jogos Olímpicos Rio 2016 uma segurança que permita as pessoas participarem dessa grande festa. O Rio de Janeiro dispõe da ordem de 7 a 10 mil policiais nas suas condições normais. Sem Olimpíada, são as pessoas que diariamente proveem segurança para o Rio de Janeiro. 7 a 10 mil policiais. Hoje nós temos no Rio de Janeiro quase 45 mil pessoas envolvidas nisso. O Rio de Janeiro Olímpico está absolutamente seguro. Nós cumprimos tudo que qualquer país mais avançado e mais rico poderia cumprir para garantir essa segurança. Temos resultados para mostrar. Temos resultados para mostrar. O que nós cumprimos é fruto de um punhado de eventos já executados, iniciados lá atrás nos Jogos Pan-Americanos, passando pelos Jogos Mundiais Militares, que é maior que os Jogos Pan-Americanos. Entramos na Rio mais 20, Copa das Confederações, Jornal da Mundial da Juventude, Copa do Mundo. Juntamos nisso um legado, um patrimônio muito grande de boas práticas, de conhecimento, de técnicas. Aperfeiçoamos os nossos profissionais em intercâmbio com outros serviços de inteligência, de segurança e de defesa de outras nações. Criamos cursos internos, compramos equipamentos adequados, montamos estruturas que eu acho que respondem. Ou seja, eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente, venham que a festa vai ser muito boa. A Petrobras aprovou a venda do primeiro campo do pré-sal. A empresa tem colocado em prática um programa para reduzir as dívidas e atuar em negócios mais lucrativos. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Olha, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou em reunião realizada ontem a venda da participação da estatal no bloco de exploração de petróleo BMS8 no pré-sal para a companhia State Oil Brasil Oligás, um braço da multinacional norueguesa State Oil no Brasil. Essa companhia vai adquirir os 66% da participação que a Petrobras tem nesse campo. O BMS8 offshore é um campo offshore que fica na bacia de Santos. Pelo valor, o valor dessa operação é de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. A primeira parcela desse negócio, que corresponde à metade do valor total, ou seja, 1 bilhão 250 milhões de dólares, vai ser paga no fechamento da operação. Nesse bloco, inclusive, aconteceu recentemente uma das maiores descobertas, e que é considerada uma das maiores descobertas recentes de petróleo no mundo, a descoberta do reservatório de Carcará. A venda da participação da Petrobras faz parte do plano de desinvestimentos da estatal que busca vender ativos para fazer frente a um alto endividamento em um cenário também de queda dos preços do petróleo, de preços fracos do petróleo. A meta total da estatal brasileira é desinvestir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Uma campanha nas redes sociais alerta motoristas sobre os riscos de usar o celular enquanto dirigem e também os pedestres enquanto caminham. Alguns dão uma desculpa. Não, é que eu estava vendo se estava tocando, senhor. Outros assumem sem cerimônia. Estava fazendo isso agorinha. Mas celular e direção não combinam. E para alertar a população sobre os riscos de usar o telefone enquanto dirige, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha nas redes sociais. O objetivo é conscientizar para os perigos do uso do celular ao volante. A ideia é a gente invadir as redes sociais, mídia eletrônica, para tentar mudar esse comportamento do motorista, que hoje em dia o telefone é tão presente na vida de todo mundo. Só que é aquele momento de dirigir que deve ser desconectado para que a gente preste atenção ao ato de dirigir. Além de pôr em risco a própria vida, o motorista que for pego, dirigindo e usando o celular está sujeito a multa de R$ 85,00 e a quatro pontos na carteira. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 48 mil acidentes nas rodovias federais do país e mais de 3 mil pessoas perderam a vida nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 40% dos acidentes em que se pode presumir a causa são provocados por falta de atenção. A vida está levando para que a gente continue conectado o tempo todo e há uma indisciplina também por causa dos motoristas em relação a isso. Então há uma falta de atenção generalizada e isso implica num número muito grande de acidentes relacionados a isso. A campanha avisa isso, vamos diminuir a quantidade de acidentes, preste atenção no trânsito. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.